Mas, eita coisa ruim é lidar com discriminação, né? É pesado. E parece que em todas as áreas da nossa vida a gente vai ter uma discriminação. Se é o seu tom de pele, se é o casamento que você teve e não deu certo, se é a sua relação com seus irmãos, se é a profissão que você escolhe, o outro da profissão contrária vai te discriminar. Eita que trem desafiador, né? Pois é, e eu senti isso na pele. Sentiu? Algumas vezes. Em quais áreas? Vou começar por um só, que se não é de passar o resto da tarde aqui, né? Tá bom. Dá livro, essa história dá livro. Dá livro. Mas você sabe que quando o meu xandinho nasceu, que é o que vai fazer 18, eu tinha um cabelo bem curtinho e caiu demais. Então eu coloquei o Mega Ré. Tá. E por uns 15 anos, eu usei o Mega Ré aqui na cintura. Quando eu diminuía, era pouca coisa. As pessoas acreditavam que aquele cabelo liso era o meu cabelo. Quando eu senti o impacto, quando eu decidi tirar aquele cabelo, deixei meu Blackzinho aqui. Tinha dois centímetros de cabelo aqui só, porque eu fui radical. Cortou. É, porque eu sou tipo assim, pra encerrar, encerra. É pra fazer a transição, vamos de vez. De vez. Tirei. Só que quando eu me olhei no espelho, eu falei, gente, cadê eu? Não sou eu. Tá faltando alguma coisa aqui. E tava. Tava, cabelo, né? Aí eu fui e coloquei a trança. Ô, Elisângela, minha vida virou de ponta cabeça. Você tá brincando. De verdade. Quando eu postei de trança, foi automático nas minhas redes sociais. Algumas coisas ainda estão por lá. Teve coisas que eu não tirei. Você tá associada à feitiçaria. Credo. Foi desse nível. Aí eu recebi agendas canceladas de igrejas que disseram que eu estava associada à feitiçaria. Por causa da trança. Converça. Até que eu comecei a receber mensagens de fato preconceituosas. Como, por exemplo, um dos grandes nomes dessa nação. Uma pessoa muito respeitada. E que, apesar de tudo, eu respeito e não digo o nome. Mas a mensagem no WhatsApp foi essa aqui. Isa. E foi um líder religioso. Isa, você é até bonita. E até se arruma bem. Mas esse teu cabelo, nesse estilo negra de ser, não combina com você. Ué? Aí eu li estilo negra. Aí eu respondi assim, olha, muito obrigada. Mas eu só quero te falar uma coisa. Não tem estilo negra. Eu sou negra. E mensagens como essa foram várias, ofensivas. Até que eu tive que fazer um convite, tá? A vários pastores, a várias pessoas influentes pra me ajudarem na internet. Que estão lá. Se rolarem meu feed lá no Instagram, vai ver. Eu fiz diversos vídeos com algumas feras no Brasil. Uhum. Pra falar que a trança é uma questão cultural. Não tinha nada a ver com religião. Mas, até um tempo atrás, eu recebi uma pessoa na igreja de onde eu era. Um líder. E aí ele conversou comigo, colocou a mão na minha cabeça e disse, ó, eu vou te convidar pra você ir lá na minha igreja, mas arranca isso aí, hein? Ih! Ah, sim, arranca isso aí. Aí eu coloquei a mão no ombro dele e disse, muito obrigada pelo convite. Eu não quero ir. Deus te abençoe. Ai, 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 ai. E outras situações entre lideranças femininas também. Eu passei uma situação horrível no norte do país. De umas 13 ou 14 na mesa, quando uma levantou, aí o cabelo tava assim. E aí ela da minha cor, mas o cabelo dela liso. E aí ela pegou no meu e ficou puxando assim. Ela disse, nossa, é bem cacheadinho, né, seu cabelo? Eu disse, é. Aí ela disse, ai, o meu já tentei ficar assim, mas não fica. Isso na verdade de todo mundo. Hum! Aí eu disse, mas o seu cabelo é lindo. Aí ela disse, é, mas você sabe, né? Que esse teu cabelo não é o padrão aceitável pra sociedade. Hum! Ai, eu dei uma respirada. Putz! Como ouvido, meu passou o alas esses dias, o domínio próprio. Próprio. Ela tem que reinar. Está um. Aí eu só respondi pra ela assim, porque a palavra dela pra mim é que o meu cabelo não é o padrão aceitável pra sociedade. O que foi que eu respondi pra ela com maior classe, com maior educação? Eu tive orgulho de mim. Tô curiosa. Eu disse pra ela assim, olha, pois a sociedade que lute, porque esse é o meu cabelo. E ponto. Esse é meu padrão. Esse é como eu nasci. Esse é meu cabelo. Esse é minha vida. Cuida da tua vida! Cuida do seu cabelo! É, mas eu fui vetada em alguns lugares. Eu tive essas exposições ridículas por causa da escolha do meu cabelo. A escolha não, né? De assumir o meu cabelo. Simples. E se Deus te fez com esse cabelo, tem algum motivo? Pense. Não é? Mas eu vou te contar uma coisa. Conte. Foi uma revolução. Inclusive, tem lá as postagens no meu Instagram de várias mulheres negras, pregadoras, que decidiram falar depois disso. Olha aí. É. Ativou todo mundo. E assim, os depoimentos foram horríveis, tá? Teve uma que um dito cujo presbítero foi falar pra ela, Deus mandou você alisar esse cabelo porque ele te quer com o cabelo listo. Outra recebeu chapinha de presente. Ah, não. Parou. Ah, não. Foi coisas ridículas. Tá lá no meu Instagram. Quem quiser vai lá, rola lá e olha. Pronto. Foi ridículo. E aí eu descobri que existe racismo, sim. Existe. No meio do contexto evangélico. Ó, e existe racismo, existe preconceito, existe fofocas.